Olá, gente! Hoje eu quero falar no vídeo de uma situação bem interessante. Se um segurado fugir da prisão, ele está preso, ele vem a fugir da prisão, como fica a situação do auxílio-reclusão, aquele benefício do auxílio-reclusão? Fica conosco até o final desse vídeo que nós vamos esclarecer essa situação, trazendo os detalhes informativos. Eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista, e hoje aqui no nosso canal Papo Previdenciário nós vamos realmente tentar levar para você a informação de uma situação como essa, quando o segurado vem a fugir da prisão, como fica a questão do auxílio-reclusão. Antes eu gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, dá o seu like, compartilha. Vamos levar essa informação para um número cada vez maior de pessoas. Nós contamos com você nesse projeto de informação cidadã. Então, gente, essa questão do segurado que fugiu da prisão e a situação do auxílio-reclusão, primeiro, o auxílio-reclusão, é bom deixar bem claro, o auxílio-reclusão é um benefício que é concedido para os dependentes deste segurado que fora recolhido, preso e em regime fechado. Tá certo? Regime aberto e semiaberto, os dependentes deste não têm direito. Agora, nessa situação, vamos admitir que esse segurado foi preso, vai passar um tempo recolhido em regime fechado. Então, o auxílio-reclusão, como ele é segurado, ele estava pagando com o INSS, ou tinha carteira assinada, ou pagava como autônomo, ou estava dentro do período de graça. Então, os possíveis dependentes vão ter direito ao auxílio-reclusão. Essa é a primeira informação importante, porque muita gente confunde achando que o auxílio-reclusão é um direito do preso. Não é um direito do preso, é um direito dos dependentes deste, tá certo? A esposa, a companheira, filhos menores de 21 anos, filhos se forem maiores de 21 anos, mas se forem considerados inválidos. Então, vamos admitir, nesse nosso exemplo de hoje, que esse segurado foi condenado, foi recolhido em regime fechado. Ele tem mulher e dois filhos menores, por exemplo. Então, o direito ao auxílio-reclusão vai ficar para esses possíveis dependentes. E aí, nesse exemplo, para ficar mais fácil o entendimento, foi concedido o auxílio-reclusão, porque os requisitos foram implementados e o auxílio-reclusão fora concedido. E aí, a esposa estava recebendo o benefício do auxílio-reclusão. De repente, ele foge da prisão. O que acontece com esse auxílio-reclusão? Olha, imediatamente, esse auxílio-reclusão, ele é suspenso. E aí, é menos mal, né, do que cessado, porque ele é suspenso. E se o preso, quando o preso voltar, se for recolhido novamente, for capturado e retornar à prisão, aí o auxílio-reclusão volta a ser pago da data do retorno. O tempo que ele passou for agido, os dependentes não vão ter direito a receber as parcelas do auxílio-reclusão. A partir daquela data que ele foi recapturado, daquela data para frente, entra com o requerimento e o auxílio-reclusão volta a ser pago enquanto ele estiver recolhido na prisão. Era essa a informação que eu gostaria de deixar no nosso vídeo de hoje. Até o nosso breve encontro.